No segundo andar, meu apartamento, a sala tão fria O vento batia na minha janela, meu rosto molhado Lágrimas caíam sobre o tapete da sala vazia Aqui não tem vida, pois a minha vida já não existia Veio o desespero, saí como louca, correndo pra rua Estava semi-nua e abracei você, implorando ajuda Me desculpe amigo, tudo tem seu preço, não me deixe agora Me leva pra algum lugar, preciso falar